A inauguração da Fazenda da Paz em Valença do Piauí, município a 210 quilômetros de Teresina, foi realizada no dia 3 de novembro de 2015. O evento se tornou realidade após 20 anos do início do projeto, que tem como objetivo resgatar pessoas envolvidas com entorpecentes. O novo espaço terapêutico foi benzido e já está apto a receber 23 homens em tratamento. O local recebeu o nome de Mãe Misericórdia. No espaço, será possível promover tratamento, prevenção, acompanhamento familiar e religioso, além de reinserção social. O público-alvo são homens que cometeram pequenos delitos e estão envolvidos com dependência química, quer de droga ou álcool. A direção da casa fica sob a tutela de Célio Barbosa, que é o presidente da Fundação Fazenda da Paz. Para marcar a inauguração do complexo terapêutico, o arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, celebrou uma santa missa, para que as atividades a serem realizadas no espaço possam contar com a misericórdia e bênçãos divinas. Música 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 Música